Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, galera. Então, hoje a gente está fazendo um almoço em família, né Fabiane? Sim. Nós vamos mostrar pra vocês. E vamos aproveitar também pra estar homenageando as mães, pessoal. Porque como foi domingo passado, né Fabiane? Não deu, né Fabiane? É, não deu. Aí hoje a gente teve essa ideia de fazer almoço em família e aproveitar pra estar homenageando elas mesmo atrasadas, né Fabiane? A gente quer que vocês acompanhem, né? Acompanhem a gente. O nosso almoço vai ser uma comida típica aqui da nossa região. Isso. É, o meu sarapatel tá do cabeçudo, gente. Muito gostoso. E frango também, né Fabiane? Vai ter frango também. Então vai ter muita coisa boa aqui pra gente. É, muita comida gostosa. Depois vai vir um bolo, refrigerante. É. E é isso aí, a gente vai estar mostrando pra vocês. Isso. Gente, então vou mostrar aqui o almoço que já tá aqui em cima. Esse aqui é o cozido. Olha o arroz. Aqui tem outro cozido também. O macarrão. Olha a farinha que não pode faltar. E o sarapatel, gente. Olha só. E é desassaro e a mamãe cortou em miúdio. Tem esse tipo de batido que a gente chama aqui. Coloca aqui dentro esses torrelhos e vai ficar muito gostoso. Então é isso. A nossa mesa maravilhosa, cheia de coisa boa. Tava bom, hein? Tava bom, hein? Tava. A gente não fez também porque a gente queria fazer. Mãe, não saiu pra lá, não. Pra mim, quer? Não, não saiu daqui. Não, não saiu pra lá, né? Tem copa aí pra botar o copo pra ele. Fica aqui pra eu pegar o copo pra você. Vai derrubar, não. E o doido. E toda a comida oferecida. A gente come mulher comprometida, casada. Pra mim é homem. Eu gosto de forró. Eu gosto de mulher. Gente, mas não tem de que nem a família militar. E toda a comida oferecida. A gente come. A mulher é fraca, que suco. Vai, viu? Eu sou só o baterista. Fraca, fraca. Ó, pô, porque o Luiz é, pois que eu tô já domando aí, que eu sou o baterista. Aham. Deixa pra você levar lá dentro, hein? Vai, vai. Tá fraca, né? Tá fraca? Tá fraca. Tá fraca. É um desse daqui. Canal Ferrado de proteção do verão. É um desse daqui. Vai, 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 vai. Vai hoje é pro meu rim. Olha, meu filho. Às vontade. Se quiser roer o caco. E assim, de castanha queimado. Ei, dona Papão, sério, quer comer comigo, mas minha filha. Oi? Vamos embora Cabral Vamos embora Faltou a vasinha aqui Quer calma? Ah, deixei aqui o Jafa Daqui para o seu passo A lenda está enxergando com o seu chapéu o queimado desse é o Paulo Vamos lá em casa comer do frango? Vamos lá em casa. Vamos lá em casa. Vamos comer para lá. Bora Dona Gil Bora Chegou na hora Chegou na hora Ei Boa tarde não vai em casa não Eu ia Passar lá Chegou na hora Eu vi Pode pegar o frango lá em casa Pode? Corretamente Vai lá Que vovô seu Agora que a professora dá licença que eu peguei um pão dessa farinha aqui Eu vou te entrar Sabe como é que nós estamos fazendo? Lá em casa tem aquelas frigideirinhas Pegamos essa farinha aqui Tá pra lá ou será pra céu? Tem que pegar lá Tem que pegar lá Não tem mais Mamãe minha não quer ir pra lá não Não tem mais Raimundo não vem não Quem não Raimundo? Tem que pegar lá vai um né Mas nem sei se ele tá acertando a camisa O carro qual é o tamanho que ele tem lá Não tem mais Pode dar uma parte do seu Cadê tem mulher aqui? Lindo Vai comer comer Cadê o suco aqui cabrão? Ele tá comendo mais Eu não quer comer mais Cadê o suco aqui? Ele tá comendo mais Calma Cadê a sua mãe? Eu não quero ir pra não Ele está comendo mais Ele é de sua mãe É uma camisa E aí Não, bora botar o freio aqui. Tá de burro, tá raído. Não vai se não ver mais. É o baréu, é o baréu. É o baréu. É o baréu. É o baréu. Ele é que for dois vezes. Olha aqui, o braço dele, o pé do pai. Bora, gente. Tava bater a fé. O quê? Aí, já. Tava. Pegar o pé esta feira pra ele. Toma Maria, venha pra cá. Caramba.